O que eu queria na vida O que eu tanto esperava Era ser feliz contigo Era tudo o que eu sonhava Com o decorrer do tempo Você foi se afastando Com você no pensamento Saudade está me matando O amor parece que esqueceu de mim O amor está me judiando sim O amor faz parte desta solidão Por amor Doe demais meu coração Só espero que você Possa um dia refletir E possa reconhecer Que você deixou aqui Um eterno apaixonado Que sempre lhe deu valor E sem você ao meu lado Posso morrer de amor O amor parece que esqueceu de mim O amor está me judiando sim O amor faz parte desta solidão Por amor Por amor Doe demais meu coração O amor parece que esqueceu de mim O amor parece que esqueceu de mim O amor parece que esqueceu de mim O amor faz parte desta solidão O amor parece que esqueceu de mim Por amor Por amor